AABILA classes AABILA pra dar vivendo removed Flight比較 mais alguma智ma deemosi possovised sem s8 Pisando em cima do Nike, ok, caminhando na cara do hype, tô nem Eu pude comprar esse Nike, amém, amém Geral querendo ser igual vocês, não me dou pisão Diferencio essa merda, eu me sinto um dragão Cuspiram fogo igual a minha draco em ação Indireta de outros rappers que estão em frustração De futebol, sei lá, for real, for real O silêncio vai caminando lá e eu que sofre, cê que acha que é salva de vinho Sempre foi a água que me conduziu Escondo o áudio na Nike, oh Fregs na bag da sushi, fregs na bag da sushi Dei um mole no meu joiço, só gravo de frio, tô tipo o Lius Abençoado, tô tipo Jesus, ando nas águas, tô pique na Rual Dentro do Nike, produto caro, dentro da mente sem espaço vago Dentro do pendrive tem o meu set que eu tinha deixado dentro do carro Com a minha vida cê tá preocupado, você anda meio desocupado Cê tá perdido igual meu cupido, que isso é culpa dele que eu não sou ocupado Taquei fogo no freestyle wall, nunca mais que eu cantei vilão Slime set só vai ter os reais, vodka, dois copos pra de fireball Ano que vem tá em nome de Deus, Deus é o dinheiro Sempre atento com os falsos, lobo em pele de cordeiro Ai fi, não para mais de subir, deu o império de pagar a mim Deu bem todo renesci Agora só faço por mim 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 Legenda por Sônia Ruberti